Fala galera, beleza? Eu sou o Diego e hoje vou mostrar pra vocês um comparativo de 4 cores de Sten da Sirelac. Nós vamos testar hoje o Natural, o Cerejeira, o Canela e o Imbuia. E eu vou fazer esse teste na madeira Pinus, que eu peguei um pallet que eu desmontei. O Pinus é uma madeira muito clara e vai dar uma boa base pra gente comparar. A recomendação do fabricante é a aplicação de 3D mãos. Devemos aplicar espalhando muito bem, sem deixar excesso. O Sten é um impregnante e ele penetra na madeira e dá um acabamento mais acetinado. Diferentemente do verniz, que geralmente é brilhante e cria uma camada por fora da madeira. Uma vantagem do Sten é que pra você aplicar um outro demão alguns anos depois, pra manutenção, nem é preciso lixar. Já o verniz você terá que lixar e remover ele todo. E caso se interessar em adquirir qualquer uma das cores de Sten, eu vou deixar os links aqui na descrição, ok? Acessa lá. Então, e depois de aplicar a primeira demão ficou assim. E aqui já é aplicando a última demão. E depois de terminado, eu deixei as madeiras guardadas e filmei depois de duas semanas. Dei uma olhada no resultado final. Elas já totalmente secas, fica bem melhor de ver como vai ficar a cor. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Eu fiz esse vídeo porque eu procurei muito e não achei nenhum comparativo do tipo. Então eu resolvi comprar essas cores pra me testar e mostrar aqui no vídeo pra vocês. Deixe seu like se você gostou. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!